Oi, eu sou a Fu. Que fu? Ah, eu conheço essa piada. Essa eu não vou rir. Essa aqui eu tenho certeza que eu não vou rir. Eu vou rir com certeza. Essa eu tenho certeza. Vamo lá. Vai. Oi, eu sou a Fu. Que fu? Fumiga. Hum. Eu sou ota. Ota o quê? Otávio não esqueça! What I did? Era a Ota Fumiga, mudaram a piada. Olha a cara dele. A piada é outra. Peraí, peraí. Minha defesa. A piada é outra. Ela fala, hum, eu sou ota. Ota o quê? Ota Fumiga. Não é Otávio Mesquita! Aí não tem como ganhar. Aí não tem como. Aí não tem como. Pra quem não sabe quem é Otávio Mesquita, porque tem muitos jovens assistindo, é grande apresentador da televisão. Olha a carinha dele. Otávio Mesquita! Olha a carinha dele, que bonitinho. Ah, Deus. Ah, já era. Já não vou conseguir não rir nenhuma.